E aí, de boa? Beleza? Eu sou o Rodrigo Roque e as notícias de hoje são... Vamos falar um pouquinho sobre o vazamento de Game of Thrones na HBO e também a estreia de Defensores na Netflix. Hoje, aqui no seu Quem Perdeu, Perdeu. Bem, galera, antes de darmos as notícias, eu sei que você é um de boa, deixa o like logo no início do vídeo, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário e, principalmente, torne-se um VIP. Clica no botão de se inscrever aí e marca a sinetinha para ser notificado sobre novos vídeos. Vips aqui do canal concorrem a prêmios, então é importante marcar a sinetinha. Mas vamos deixar de enrolação e vamos para as notícias do dia. Galera, eu ia falar na quarta-feira sobre o vazamento da HBO, mas como era muito recente ainda, eu queria juntar as informações para ver o que tinha acontecido. E, pelo que eu vi, o vazamento foi na plataforma online, que os caras, ao invés de lançar lá o quinto episódio, acabaram lançando já o próximo, o sexto, o penúltimo da temporada. E, cara, eu até botei lá no Facebook um comentário falando pô, está na hora de a HBO começar a bater o chicote aí nos filiados, né? Porque não é o primeiro vazamento. A gente já teve o vazamento lá na Índia da HBO, que não lançou, mas vazou partes do episódio. E agora a HBO da Espanha também acaba vazando o episódio. O controle da HBO está bem perdido, assim, porque a galera não está conseguindo concentrar para não deixar vazar a informação de Game of Thrones. Eu fui uma das pessoas que não assistiu o episódio, sério. Eu falei, eu vou esperar até domingo para ver. Apesar de eu estar ansioso e ter tomado alguns spoilers, aviso. Quem me passou spoiler ou botou spoiler no Facebook tomou o bloco. Na hora, tipo assim, se você é retardado e gosta de dar spoiler para os outros, o azar é seu. Mas, meu amigo, você não vai ser, com certeza. E eu vou esperar até agora, domingo, para ver o episódio que parece que vai ser bem bacana. Eu tomei uns spoilers sem querer aí, mas, infelizmente, faz parte. E provavelmente não vou tomar de novo, porque, ó, foram umas 40 pessoas que eu dei bloco nas redes sociais por causa disso. Então, se você é realmente amigo e gosta do que eu faço e quer me acompanhar, não passe spoiler. Se passar, vai tomar bloco. Com certeza. Mas a HBO tem que cuidar agora para as próximas temporadas. Em outubro, começam as gravações da próxima temporada de Game of Thrones. E eles têm que cuidar aí para não vazar os episódios, porque isso já está ficando bem chato para o público. É, galera, acabou de estrear Defensores, a série aí que vai unir os heróis da Marvel na Netflix. E, cara, assim, eu tô vendo o primeiro episódio ainda. Se vocês notarem ali, tá na minha barrinha, provavelmente. Eu tô vendo os episódios, vi um pouco do primeiro episódio, assim, e eu gostei do jeito que tá se desenvolvendo, assim, já no primeiro episódio. Que tá mostrando algumas coisas dos heróis, o que que tá acontecendo na vida de cada um, mostrando mais ou menos como é que vai se encaminhar. Pelo que eu entendi, vai rolar todos os sete episódios, tentando juntar eles. E no oitavo episódio, que é o último da temporada, aí realmente vai formar os Defensores. Pelo que eu entendi, dos títulos que eu vi ali. Eu não vi os episódios ainda. Mas parece que é isso que vai ocorrer. E, cara, é sensacional, assim, a Netflix trazer todos esses heróis. Eu quero ver se dentro dos Defensores vai ter algumas citações do que aconteceu nos últimos filmes da Marvel aí. O que que aconteceu no Guerra Civil, o que aconteceu lá na Era de Ultron. se eles vão interligar aí esses universos e se vai acontecer alguma coisa ligada, por exemplo, ao Thor Ragnarok, ou alguma coisa desse tipo. Não, Thor Ragnarok eu acho que não, porque é outra dimensão, é muito longe. Mas, Guerra Civil, eu espero ver alguma coisa nessa série. E, claro, que junto da série é isso aí, o trailer já de Justiceiro. E, cara, bom, eu não tenho muito o que falar. Porque, pra mim, a melhor parte do Demolidor na segunda temporada foi a participação do Justiceiro. E, cara, foi sensacional. Esse trailer que passaram aí dele revoltado, ele relembrando as coisas da família dele, foi muito bacana. Eu gostei muito. E tô ansioso pra ver também o Justiceiro, que vai sair na Netflix também. Não sei se a Disney não cancelar, que a gente tá ainda nesse negócio da negociação da Disney com a Netflix pra continuar a série saindo pela Netflix. Ainda não houve um resultado disso. Mas, cara, vamos lá. Vamos ver defensores, que parece que vai ser bem bacana o que vão fazer com esse grupo aí na Marvel. E espero ver eles também nos filmes da Marvel. Aí, tipo, Guerra Infinita. Espero realmente que eles coloquem alguns personagens nos filmes da Marvel. Porque eles são interligados, os universos. É inevitável. E ter toda a treta que vai ter cutanos aí. E não aparecer nenhum dos pessoais vai ser meio estranho. Mas vamos esperar pra ver. Então, vamos assistir defensores aí, que parece que tá bem bacana. Bem, galera, essas eram as notícias de hoje. Se você gostou, já falei no início, deixa o like, comenta aí o que você achou das notícias. E, claro, agradeço a presença de vocês até o fim desse vídeo. A gente tá com vídeos agora toda semana aí. A gente tem seis vídeos por semana, saindo segunda, quarta e sexta, um ao meio-dia, umas 19 horas. Então, tem conteúdo pra caramba pra vocês olharem. E, claro, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera! K.O. Brutality E aí E aí Obrigado.